Quando eu tinha o olhar lacrimojo, que hoje eu trago e tenho Quando eu adoçava o meu pranto e o meu sono no bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho Furei das cileiras do milho verde que odeiam os andares do verde marinho Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais Como um galo, quando havia, quando havia galos, noites e quintais Mas ei, tempo negro e a força fez, como o mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mundo, hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mundo, hoje eu canto muito mais Quando eu não tinha o olhar lacrimojo, que hoje eu trago e tenho Quando eu adoçava o meu pranto e o meu sono no bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho Furei das cileiras do milho verde que odeiam os andares do verde marinho Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais Como um galo, quando havia, quando havia galos, noites e quintais Mas ei, tempo negro e a força fez, comigo falta a força faz Não sou feliz, mas não sou mundo, hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mundo, hoje eu canto muito mais